Então a gente começa já na prática entendendo o que é o larvel, o que é o larvel e o que dá para fazer com ele principalmente. Um larvel nada mais é do que um framework. E o que é um framework? Poderia ter várias definições do que é framework, mas basicamente é uma estrutura de código pronto, uma estrutura de código em PHP, e você pode trabalhar em cima dela, essa estrutura. Então essa estrutura já vem com segurança, já vem com vários recursos prontos, como a autenticação, o envio de e-mails, coisas que se você fosse implementar, demoraria muito tempo, e com o framework ele já te entrega tudo isso de graça, e logicamente você ganha em produtividade. O ponto interessante também é que, como já é uma estrutura que tem muitas pessoas por trás desenvolvendo isso, se eventualmente tem algum bug, e sempre tem, tem muitas pessoas também para corrigir esses bugs. Então você ganha nisso também. Então tem vários benefícios de utilizar um framework. Talvez a desvantagem de utilizar um framework, embora ninguém perguntou, é que muitas vezes você utiliza um framework e não entende o que acontece por baixo dos panos, ou seja, não entende como funciona um ecossistema, não entende como estruturar uma aplicação independente de um framework. Então você acaba, no fim, se tornando um desenvolvedor de frameworks. Tem esse ponto negativo, mas é um defeito do dev, das pessoas que utilizam, e não do framework. O framework por si só, ele só tem benefícios, então você só tem a ganhar um framework. E no caso do Laravel, não é diferente. Não é à toa que ele é o framework PHP mais popular que existe, e talvez é um dos mais populares do mundo, independente de linguagem. Enfim, então o Laravel hoje é, sem dúvidas, o maior ecossistema de frameworks do mundo, porque, além do framework, ele te entrega uma série de ferramentas. Se você olhar aqui no próprio menu da documentação, temos aqui, ó, várias ferramentas, que o Laravel te entrega, uma melhor do que a outra, então tem ferramentas para pagamento, ou tem ferramentas para deploy, para testes, dashboards, autenticação, para controle de filas, de eventos, enfim, tem tudo, tudo o que você precisa para desenvolver. A maioria dessas ferramentas são gratuitas, obviamente tem uma ou outra, por exemplo, ferramenta de deploy, eles cobram valor à parte, mas é específico da ferramenta, da solução, mas no geral o Laravel, ele é gratuito. O Laravel, o framework, é gratuito. E boa parte das suas ferramentas, por exemplo, o Actane, que é muito bom para desempenho, inclusive na Academy tem um curso sobre isso, fica aqui o Jabar, são ferramentas gratuitas que você pode simplesmente utilizar. Então você só tem a ganhar. Então tem muita gente muito boa por trás desse framework, criando essas soluções incríveis, e nosso trabalho é simplesmente usufruir o máximo disso. Falando um pouquinho mais do Laravel, especificamente da versão 10, a documentação do Laravel é incrível, desde a versão 5 do Laravel, a documentação do Laravel para mim hoje ela não se compara, eu utilizo vários outros frameworks de outras linguagens, tem alguns que eu gosto bastante, mas em relação à documentação, na minha opinião, a do Laravel, ela deixa as outras bem para trás. Porque a qualidade, a forma como ela foi estruturada, os exemplos que ela te dá, realmente de outro nível. Então sim, o que você precisa para aprender Laravel? Você faz esse curso, entende a dinâmica dele, e tudo mais que você precisa tem muito bem documentado aqui. Hoje tem apenas a documentação em português, em inglês, não tem versão em português, mas como é uma documentação muito grande, porque é um framework muito robusto, difícil ter uma documentação em português para conseguir traduzir tudo isso, é muita coisa, e como é um framework que está sempre recebendo atualizações, novas features, então trabalhar com essa tradução seria algo bem difícil, por conta disso, não tem, não que eu saiba. Se tiver um dia, muito bom para quem ainda não domine o inglês. Mas mesmo que você não domine o inglês 100%, você pode simplesmente olhar aqui a documentação, ver o que vai utilizar de recurso, e você consegue, numa boa, só pelos exemplos, entender a dinâmica. Então, por exemplo, trabalhar aqui com um sistema de template Blade, quando a gente trabalha com um MVC, você vai renderizar views. Então, veja que tem tudo muito bem documentado, com diversos exemplos, ou tem vários exemplos como que você utiliza. Então, é muito incrível, é muito simples, é muito fácil. E o que dá para fazer com o Laravel? Então, você pode criar uma aplicação que é um full stack, que vai desde ter sua lógica, até a renderização das views. Você pode trabalhar com APIs, que é assim que a maioria dos meus projetos eu trabalho, eu crio minha vez a APIs REST, e depois utilizo o Vue.js para consumir as APIs, para fazer meu front-end ali. É uma maneira muito comum, porque quando você trabalha com API em Laravel, que o Laravel te dá um mecanismo todo pronto para trabalhar com APIs, você tem vários mimos. Digo mimos no sentido de ter, por exemplo, quando a gente desenvolve uma aplicação, o API REST, normalmente a gente se preocupa com a quantidade de requisições que bate no endpoint dessa API. E o Laravel já te entrega isso de graça. Então, ele verifica. O mesmo IP bateu no meu endpoint, menos de 60 segundos, mais de 100 vezes. Então, ele vai lá e dá um bloco neste IP automático. Então, veja. Talvez nem seria uma responsabilidade nesse ponto, nesse modelo inicial da aplicação, do framework, mas ele já te entrega isso de graça. Sem contar outros mimos que ele te dá também. Então, criar APIs no Laravel é realmente muito fácil, muito bom mesmo. Trabalhar com views também é legal. E, especialmente para quem é mais dev back-end, o Laravel te entrega muita coisa. E para front-end também, porque ele já utiliza aqui o VIT, ele já te dá todo um esquema para você fazer compilação dos seus assets, para você compilar arquivo JS, CSS, etc. Então, ele atende os dois mundos, tanto o mundo do front-end quanto do back-end. Por isso, sim, o Laravel é um framework full stack. Então, você pode sim falar que ele é um framework full stack, porque ele entrega tudo. E a documentação está aqui para que você utilize ela à medida que for aprendendo as coisas. E, realmente, vale muito a pena dar uma olhada aqui, porque você vai aprender muita coisa legal, mesmo que você já tenha experiência com outros frameworks. Você vai se surpreender aqui com tudo que o Laravel consegue te entregar. Então, fica aqui o meu convite para você ver aqui a documentação e eu sofri um pouquinho aqui do mundo do Laravel. E tem muita coisa legal. Vai por mim.